E aí galera do canal Dias Fitness, hoje vamos mostrar aqui os top 8 movimentos com halter, ok? Lembrando que vai ter alguns exercícios que eu vou usar o colchonete, tá? Vou usar o colchonete porque vai ter exercício que a gente vai fazer no solo, realmente fica ruim fazer sem colchonete. Então meio que são top exercícios com halter e alguns usando o colchonete, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Pra ficar organizado galera, a gente vai fazer assim. São dois movimentos que eu vou fazer mostrando possibilidades de mobilidade, ok? Depois possibilidades de estabilidade, depois dois de força e depois dois pra trabalho aí. Cardio, um trabalho que você pode até fazer um HIIT aí com seus alunos, fechou? Então bora lá, vamos começar sem enrolação, mas se você tá gostando desses vídeos que eu estou fazendo, já deixa o seu like agora, que me incentiva a tá fazendo cada vez mais vídeos para o nosso canal. Bora lá então. Bom, primeiro exercício, vamos começar no movimento que você pode usar na sua aula para trabalhar um pouco mais da mobilidade, tá? Você vai pegar aqui, deixar o pezinho aqui, vai deixar a perna do seu aluno em cima, tá? E o seguinte, você vai pedir para o seu aluno direcionar o joelho dele para frente e vai voltar. Isso daqui é uma adaptação do movimento que a gente pode fazer livre. Esse movimento precisa ser feito desse jeito com o halter? Não, pode ser livre, mas o halter ele vai aumentar a amplitude e deixar como se fosse uma progressão desse movimento aqui, da mobilidade de tornozelo semi-ajoelhado. Então mostra de lado aqui, por favor, aqui de lado, ó. Eu vou direcionar meu joelho para frente, tentar direcionar e voltar. Você pode fazer o movimento, algumas repetições assim, pode fazer aqui umas seis repetições assim, acabou, tira o halter e agora faz 100, você vai ver que seu aluno vai melhorar bastante esse movimento no tornozelo. Lembrando que as mobilidades o aluno não melhora da noite para o dia, tá? É treinar, treinar, treinar e aí daqui a dois, três meses você vai ver as melhorias nos movimentos, as melhorias na execução até mesmo dos exercícios de mobilidade, ok? Então exercício um, botou o pezinho em cima, fez um seis aqui, umas seis repetições, acabou, tira o pezinho, faz aqui mais uma seis. Depois troca o lado, faz a mesma coisa, pezinho em cima, quanto maior for o halter, pior, tá? Então não pode ser um halter muito pesado, porque, ó, esse halter deixa a minha perna muito alta. E aí fica mais difícil ainda, fica uma amplitude muito difícil de eu movimentar. Se for um halter de dois, três quilos, ficaria melhor. Esse halter aqui é um halter de quatro quilos, tá? Então ele fica um pouquinho alto para eu fazer esse movimento. A dica que eu vou te dar é usar um halter um pouquinho mais baixo, tá bom? O próximo seria também que você pode botar, para mobilizar o tornozelo, você botaria o peso em cima. Pode ser um peso de halter ou pode ser um peso de querobel. E aí ele vai direcionar aqui, ó, e vai voltar. Esse é o movimento dois, tá? Direciona aqui e volta. Lembra, isso daqui eu não vou fazer tudo num dia, tá, pessoal? Num dia eu faço daquele jeito que eu mostrei, boto o pé aqui e vai. No outro dia eu mudo. Pega dois halteres que não são tão pesados, né? Dois halteres que não são tão pesados, vai lá. Isso, vai lá. Seis, ok. Pode tirar o peso agora e fazer cem. Ou pode fazer direto umas oito, bem concentrado. Oito, segura dois segundos. Foi um, dois segundos, dois, tá bom? Tem muita gente que usa isso daqui, ó. Usa o peso, né? Até mostrar aqui para vocês um bônus aí, ó. Usa o peso para ajudar no agachamento. Né? Faz tipo uma espécie de um salto alto, né? De um calço. E a pessoa acaba agachando, igual eu, ó. Eu vou conseguir descer muito mais, ó. Vou conseguir fazer um agachamento profundo aqui com uma facilidade extrema. Só que isso daqui, gente, é meio que um hack, né? Uma forma de você roubar no movimento. Por quê? Porque tecnicamente isso daqui não vai ajudar na mobilidade do seu aluno. Pelo menos a de tornozelo não vai. Então, não use isso. Trabalha exercício de mobilidade de tornozelo e de quadril para melhorar o agachamento. Ok? Alguns estudos mostram que fazendo isso daqui pode ajudar para potencializar a amplitude, né? Mas eu acho mais indicado você não fazer isso daqui. Você deixar mesmo o agachamento normal e ir fazendo mobilidade de estabilidade. Bom, bora agora. Já mostrei dois exemplos de mobilidade. Agora vamos estabilizar. Esse daqui de estabilizar é assim, ó. Seu aluno vai ficar no colchonete, pega um halter só e vai puxar. Vai fazer uma remada. Ó, remada. É um movimento aqui de puxar, né? Estou fazendo um puxar horizontal. Mas agora eu vou tirar a perna que está ao contrário do halter. Vou tirar essa perna e vou puxar. Agora vai virar um movimento antirrotacional. Por quê? Se eu relaxar, ó. Eu vou rotacionar. Então tem que ativar, puxar aqui, ó. E não deixar eu rotacionar o tronco. Força, tá? Força. Ativa o core. Não fica mexendo a perna. Não é isso daqui, galera. Ó a minha perna, ó. Não é isso, por favor. Perna parada, estabilizada. Ativa o core. Mexe só esse braço aqui. Só o cotovelo do braço que está segurando o peso. Fez aqui. Quinze repetições. Quinze até vinte, dependendo do peso. Se não for pesado. Troca. Vai do outro lado. E puxa do outro lado. Fez o outro lado. Fez os dois. Pronto. Exercício três mostrado. Agora vamos para o exercício quatro. Esse também é para estabilizar. Também é um movimento que ativa o core. E também é um movimento de antirrotação. Segurou aqui. Pegou aqui o contrário peso. Troca. Isso daqui, galera, é fácil de fazer. Entre aspas, tá? Um aluno muito iniciante, ele não vai conseguir fazer. Só se for em quatro apoios, tá? Aí em quatro apoios, quase não ativa o core. Mas é melhor, às vezes, você mostrar para ele assim, do que ele ficar parado na sola sem fazer nada. Tá? Aí o ideal, se ele for fazer em quatro apoios, é que ele direcione o tronco dele para frente e faça isso. Aí vai ficar um pouquinho mais interessante para ele. E lembra, eu pego o peso aqui, ó, no braço contrário, ó. Faço a troca de lado. Troco o braço agora e faço do outro lado. Agora o meu aluno que já treina, o aluno que está tranquilo, ó. Tira o apoio do joelho. Vai, segura. E troca. Troca. Pode fazer isso com halter. Pode fazer isso com um conezinho. Pode fazer isso com uma garrafa pet. Né? Uma garrafa que não seja tão grande, né, gente? Pode fazer isso aqui com um querobel também, né, esse movimento com querobel, tá? Então, ó, de novo, ativou o corte, trocou de lado. Trocou de lado. Ok. Quarto exercício já foi, agora vamos para o trabalho de força. Bora trabalhar a força. Primeiro, um que eu gosto de passar aqui é um movimento aqui combinado, né, que muita gente chama de thruster. Outras pessoas chamam de agachamento com desenvolvimento. Vou pegar os dois halteres aqui, bem simples, vou agachar. O agachamento que eu gosto de fazer é deixar, não deixar os pés bem retos, tá? Eu deixo os pés levemente afastados e levemente afastados e eu viro levemente o meu pé, tá? Deixando meu pé um pouco na diagonal. E o joelho, ele vai ficar na linha da ponta do pé. E agora eu vou agachar. Ó, agachei e empurrei. Agachei e empurrei. Então, o movimento que a gente faz é um agachamento com press ou um agachamento com desenvolvimento. E muita gente chama de thruster ou outras pessoas chamam de apenas agachamento com desenvolvimento. Esse movimento, ele combina os padrões de movimento. Eu estou combinando o padrão de movimento de dominante de joelho com o movimento de empurrar vertical. Então, vamos lá. Agachou. Um. Dois. Ah, professor, pode fazer sumô? Pode. Afasta mais. Faça sumô, não tem problema. Pode fazer um pouco mais fechado? Pode. Desafio seu aluno. Não tão fechado, tá? Deixa um pouco mais fechado. Pá. Pá. Esse é um exercício de força que é excelente você passar na sua aula. E esse último aqui de força é o seguinte. Ele é um movimento que você pode usar no começo da sua aula também, para estabilizar. Mas ele também, dependendo do peso que você coloque, vai ser um trabalho interessante você fazer com seus alunos. Que é o seguinte. Você vai deitar aqui, decúbito dorsal. Pega os dois halteres. Vai elevar o quadril. De novo, eu estou integrando, eu estou combinando os padrões, tá? Estou fazendo um padrão aqui de parede posterior. Querendo ou não esse padrão, se for no dia da sua aula de você trabalhar o quadril, ele vira também um movimento de dominante quadril bilateral, tá? Essa ponte aqui. E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazer o momento de empurrar vertical. Empurrar vertical não, desculpa. Empurrar horizontal, tá? Então, aqui ó, vou empurrar horizontal, manter o meu quadril no alto e fazer esse movimento aqui. Ele pode ser feito bilateral, pode ser feito unilateral. Fecha a mão, ativa e vai, unilateral. Até mesmo, é bom que ativa mais ainda o corpo, que evita que você caia, né? Então, tem que ativar aqui. Ok? Pode ser feito assim. Pode aumentar a carga, cruzar aqui os pezinhos, ó. Aumenta o peso. Lógico que não pode ser um peso muito pesado, você não consegue fazer isso. Pá, faz um lado, faz do outro. Pode fazer junto, junto os pesos e empurra. Mantendo o quadril no alto. Pode descer o quadril, quando subir o quadril e empurra. Pou, desce. Solta o ar quando empurrar. Puxa o ar. Solta o ar quando empurrar. Isso. Pode deixar mais afastado, que fica melhor para os ombros, tá? Ó. Então, pode fazer variações aqui. Como eu falei, unilateral, bilateral, fechado, afastado, ok? Mantendo o quadril parado. Descendo o quadril, subindo o quadril. Ok? Então, aqui, os dois de força que eu citei aqui para você são combinados. Com dois padrões, tá? No caso aqui, eu, como é um movimento de força específico, eu escolhi ele para ser numa fase de força. Você pode escolher, no caso, num dia que você for trabalhar na sua aula dominante quadril, com empurrar horizontal, fazer esse. E nesse daqui, que eu mostrei o anterior, o thruster. Esse que você agacha e empurra. Você vai trabalhar no dia que você for trabalhar. Você vai fazer ele no dia que você for usar na sua aula dominante joelho, bilateral simétrico. E o dia que você for empurrar, vertical. O deitado ali que eu fiz é empurrar horizontal e esse aqui é empurrar vertical. Então, vamos agora para a parte de condicionamento. A parte onde exige mais o condicionamento do nosso aluno. Exige mais a parte que ele tenha, né? Um certo, vamos dizer assim, uma certa aptidão física. Uma certa preparação aí cardiovascular. Até mesmo ajuda muito no gasto calórico. Então, o primeiro exercício que eu escolhi aqui é assim, ó. O seu aluno vai pegar, ficar em pé, vai passar o halter para o chão, mantendo a postura, fazendo uma espécie de agachamento. Agachou, faz o salto para trás. Ficou na prancha. Voltou. E ficou em pé. Esse movimento, se for feito com velocidade, lógico, com uma boa execução. Não é com velocidade de qualquer jeito. Vai cansar bastante o seu aluno, gastar bastante calorias por causa do tanto de músculos que envolvem nesse movimento. Então, agachou, passou para trás. Ficou em pé. Levantou. Fazendo rápido. Quanto tempo? Um aluno iniciante, 20 segundos. O aluno ali que está mais acostumado, 30. De 20 a 30 está ótimo também, tá, pessoal? Não precisa ser muito, não. Então, ó. Passou para trás, foi. Mantenha a postura. Ah, quem vai fazer isso? O avançar? O iniciante vai fazer isso? Não. Galera mais avançada, né? Atrás, para frente, levanta. Pá, pá, pá. Levanta. Pode fazer uma progressão, dificultar? Pode. Está aqui. Deitou. Vai para a flexão. Voltou. E levanta. Pode dificultar mais ainda? Pode. Deitou aqui. Colou para trás. Empurrou. Puxa de um lado. Puxa do outro. E volta para o pé. Deixou mais difícil ainda, ó. Deitou. Puxou. E foi. Mais uma, vai. Deitou. Empurrou, né? Aí puxou. E voltou a ficar em pé. E o último agora, para trabalho aí de cardio. Aí você pode falar, mas esse exercício que você está passando, trabalha também força. Sim, mas também trabalha muito, seu aluno vai ficar muito ofegante, tá bom? Então esse aqui também vai trabalhar força, mas o seu aluno vai ficar bastante ofegante. Vai gastar bastante calorias. E pode usar num dia específico dos seus padrões de movimento ou não. Vai que você queira montar numa semana ou num mês. De acordo com a sua periodização, de acordo com o seu cronograma, você quer montar uma aula geral. Onde vai trabalhar, digamos, se você não trabalha todo dia, né? Com o seu aluno. Trabalha duas vezes ou três vezes na semana com ele. Você pode fazer um dia, dois dias full body, entendeu? Alguma coisa assim. Trabalhar o corpo todo. E é o seguinte, seu aluno vai ficar afastado do colchonete, afastado do halter, no caso. Vai correr para frente, vai dar mais ou menos uns quatro, seis passos. Vai agachar com postura, pegar o peso unilateral com o braço só. Levantar e empurrar. Não é arremessar. Pensa que o seu aluno não vai ter tanta habilidade. Então não é puxou, jogou lá no alto, não. Tá aqui, ó. Segurou, empurrou e desceu. Vai de novo. Foi. Pegou o peso. Outro lado. Pá. Voltou. Foi de novo. E aí pode fazer isso alternando os lados, como eu estou mostrando, ou fazer combinado assim, ó. Correu para trás. Pode deixar um cone assim para trás. Toca no cone e volta. Pega com o peso, com um lado. Troca, pega com o outro. Volta de novo, correndo. Toca no cone. Volta. Pega com o braço, empurra. Troca, pega com o outro. Empurra. Volta para trás. E vai de novo. Pega o peso. Empurra, postura. Postura, olha para frente. Postura. Não é aqui, ó. Postura, pega o peso com postura. Tá? Aluno novato, não dá para fazer esse. Aluno novato pode ser o quê? Correu para frente. Faz dois agachamentos. Um. Dois. Volta de novo. Aluno novato, ó. Novato é facinho, ó. Agachamento. Toca no pé. Um. Dois. Pessoa com dificuldade, né? Agacha um, dois. Galera mais intermediária avançada, aí sim. Pá, pega lá o pesão lá embaixo. Empurra. Troca. Empurra. E aí vai correndo, ok? Então é isso. Espero que eu tenha te dado algumas dicas. A minha intenção aqui, galera, é fazer vídeos bons para vocês. Vídeos que ajudem. Tanto para vocês melhorarem suas aulas como personal. Para você melhorar seus treinos em aulas coletivas, ok? Então é isso. Valeu. Se você está gostando dos vídeos, vou pedir para você deixar o seu like, que me ajuda a estar fazendo cada vez mais conteúdo para vocês. E vamos fazer assim. Se você ficou até aqui, até o final desse vídeo, você vai escrever assim, ó. Super treino, super treino com halter. Escreve aí para mim embaixo. Super treino com halter. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu.